Bom dia pessoal do meu canal, achei que tem uma outra plantinha, olha isso, é bem pequenininha, tá vendo? Some no meio do mato, aqui eu aproximo bem a câmera pra filmar pra vocês, às vezes fica meio, dá umas falhadinhas, porque é muito pequena a planta. Olha isso, tá vendo? Olha como é que é do lado, olha lá, um pedinho dele, olha isso, e assim vamos terminando esse vídeo.